E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde testaremos, dessa vez, o fangame Pokémon Ecclesia, que me chamou a atenção, porque é um jogo completamente novo, história nova, Pokémon até a oitava geração e várias outras coisinhas interessantes. E vamos conferir algumas delas aqui com vocês. Eu coloquei a opção em inglês. Tinha duas opções. Coloquei em inglês, apareceu um texto em espanhol, agora em inglês, está um pouco confuso. Eu sei que o fangame original é em espanhol. Encontrei, inclusive, lá no Aki Arraki, que é um site espanhol. Eu continuo em espanhol mesmo. Talvez sejam uns golpes em inglês, já me ajudaria. Meu nome é Dibuki. Permita-me introduzir ao mundo que vou enviar Ebertéria. Ok? Que entidade pitoresca, hein? Ebertéria se encontra dividida em diferentes territórios. E cada um deles se especializa em um tipo distinto. Um território que deseja você representar o território. Como é que é? Quando você escolheu um território, o vínculo com esse permanece. Eu sinto que você se identifique. Se é um garoto ou uma garota? Vamos colocar o garoto dessa vez. Como sobretudo aqui dele. Ih, digitar. Pera aí, que eu sempre coloco o microfone em cima do teclado. Porque eu acho que não vou precisar usar, né? Mas acabo precisando. Sim, meu nome é Nubi. Estou preparado. Vamos então para a Ebertéria. Ebertéria é engraçado. Minha imaturidade com esse Ebertéria. Vamos lá. Começa isso daqui. Uma tela preta bem bonita. Opa! Olha essa animação, rapaz. Bem-vindo ao limbo da eleição, Nubi. Muito obrigado. Uau! Tanto quanto sinistro. Essa plataforma, os seres decidem o território que querem se vincular antes de serem enviados à Ebertéria. Como agora está conectado com o território da região, como você pode imaginar, cada um desses corresponde a um tipo distinto. Então eu tenho que escolher agora? Olha, você pensa bem. O vínculo é permanente. Eu acho que um vínculo eficiente seria com o tipo aquático. Uma última coisa. Tá. Não fique perto das bordas. Eu acho que esses caras vão querer me pegar, né? Se eu ficar muito perto. Eu poderia conferir? Eu acho que não vai dar nada. Tá. Eu só disse uma coisa que você não tem que fazer e você fez. Alguns seres humanos são seres realmente depreciáveis, não. Como é que é? Uma tradução boa pra isso. Depreciáveis fica perto, né? Mais desprezíveis seria isso, olha. Ok. Bom, não esqueça o que aconteceu. Eu vou te levar de volta pro limbo deles. Tá. Eu não vou fazer isso por uma segunda vez, porque eu não sou maluco, né? Duas vezes tô fazendo é ridículo. Mas tá começando a tocar os corrones. Isso aqui eu não tenho aqui. Como é que é? É isso que não tenho, porque eu sou um anjo biblicamente correto. Tá certo. Como o modado ali, né? Falou até das bolas, mas ele não tem, tecnicamente falando. Falou no sério. Repara. Não volte a fazer isso. Ah, Jugo tá me obrigando, né, Jugo? Tá me obrigando a fazer isso. Vou te deixar bem claro. Se você voltar a cair, te enviar um pouco de miséria pra ajudar tua vida patética. Não precisa dizer o que fazer. Tá bom, tá bom. Na terceira, a gente não vai fazer. Também eu não sou tão palhaço. Vamos escolher, então, a nossa plataforma que vai ser a... Eu tinha que fazer isso. Desculpa, eu tinha que fazer isso. Tem que ver com o que vai acontecer agora. Foi tu que queria. Ok, como sofres da miséria. Vou ficar aqui girando pra sempre? É justo, é justo. Mas eu tinha que fazer isso, né, gente? Eu acho que vocês, né, esperavam que eu fizesse. Eu sinto que eu seria, né, errado se eu fizesse diferente, correto? Beleza, então. Gostei desse final, gostei. Essa punição é eterna. Imagino que o inferno deve ser parecido com isso, caso exista mesmo. Vamos recomeçar o jogo e agora vamos ser obedientes. Aqui, tem a opção de idioma. Vou colocar em inglês de novo. Mas a história é espanhol, parece. Vamos lá. Nova partida, talvez tenha aqui opções. Idioma? Não. Vamos começar uma nova partida, pelo menos não, que eu tenho. Isso vai passar meio depressa. Acho que devem ser os golpes. Pelo menos é o meu chute, né? Então não tem a ver, são desenvolvidos ainda, talvez na futura, tá? Tudo bem, entidade, você não me conhece. Se a gente não teve uma história anterior, não. Então, nessa palhaçada, eu acabei nem começando o jogo, né? Estamos aqui em 5 minutos e 6 minutos de vídeo. E por enquanto, nem comecei. Vamos lá. Vamos lá, noob. Mas eu sinto que eu fui obrigado. Perfeito. Tá. Vamos lá começar a nossa aventura em Revertéria. Vou escolher agora. Aqui, tipo, me associo. Vai ser o tipo fogo. Eu acho que o tipo mais eficiente, se eu tivesse que escolher, de fato, de uma forma mecanicamente coerente, seria outro. Provavelmente, o tipo aquático, eu gosto bastante. Estou familiarizado. É um tipo que tem uma boa diversidade, uma boa força. Eu tenho tipos bons também, com opções melhores que o dragão. Mas eu acho que aquático seria uma opção segura. Mas como estamos aqui buscando o nosso próprio tipo, vamos no de fogo. Tá, não vou ficar perto das bordas. Não vou. Vou me obedecer. Beleza. Entrei no tipo fogo. Achei bonitinho isso daqui, inclusive. De cair aqui dentro. E acender uma luzinha vermelha. Vamos lá. Caraca, gente. Eu durmo de uma forma... Aqui é um personagem que quase virou 2D, né? Maravilha. O que é isso, papai? Todo mundo fala dos corronias aqui. Parem de falar disso. Ok. Passa os dias com a mesma roupa. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha no meu armário. É feito a Mônica, né? Ter vestido só. Não, eu posso variar aqui. Uma colocada, então, diferente, né? Vamos fazer algo diferente do que eu normalmente sou na vida real. Esse amarelo é meio desbotado, né? Que é o nome gamer da vida real. Ele usa qualquer roupa. Ou pra sair roupas de cores, né? Sem graça, né? Basicamente, qual é a roupa mais blasé do mundo? É a que eu utilizo. Vamos colocar o preto. Vamos ver se faz diferença. É, fica bonitinho. Mas eu vou colocar uma roupa diferente. Roxo. É que esses ruxos, essas cores não estão variando muito. Vamos pegar qualquer uma. A missão não é essa mesmo. Vamos descer, falar com o nosso pai irritadinho. Mamãe também tá aqui. Qual é a boa, mamãe? Ok. Bem com o logístico do teu pai. Pois ela é chata, né, mamãe? Por que tu escolheu ele? A coisa é que ela não distingue quando ele tá brincando com a dona que não está. Ah, tá. Tá na cozinha, dá um bom dia pra ele. Vamos lá, então, falar com o papai. Papai, como é que tá aí o cozimento? Tá pronto o almoço? Ele tá rindo por uma piadora, aparentemente. Você gostou da minha nova forma de acordar você? Queria que eu vou fazer mais vezes. Tá certo. Se levou de lavar os pratos. Lavar o prato de manhã quando acorda. Ok, só um rato que eu estou a passo. Tá, não entendi quase nada do que ele disse aqui. Toma isto e não perca. Obtive o mapa. Perfeito. Uhum. Bom, já tô ficando um pouco mais amistoso com o papai, já que ele tá entregando vários itens já no começo. Nada melhor, né, do que interesse financeiro pra deixar o laço familiar mais forte. Perfeitamente. Vamos embora, mamãe. Algo a acrescentar. Tá. Tá limpando aqui a casa. Tá, beleza. Vamos embora, então. Conhecer aqui meu povoado. Olha esse menu, rapaz. Que menu bonito. É bonito mesmo, né? Bonitão. Mas a gente não veio olhar menu, não. A gente veio dar uma exploradinha pela cidade. Por incrível que pareça. Ok. Unasci a nós, humanos destroçados e rejuícidos. Como é que é? Os humanos destruíram a ordem. Escolhida por Deus. Nós temos que restabelecer. Ok. Noob, que bem que você apareceu. Quem é você, cara? É um amigo meu? Tá, sei lá. Estou dando uma turra 40 minutos já. Não sei o que é turra, mas... Acho que estão enchendo o saco dele. Deve ser isso. Tá. Eu deixou o pokémons aqui pra escolher pra enfrentá-los. Essa música tá muito sinistra, meu Deus. Eles pareciam só uns quadros quaisquer aqui. Mas agora por causa dessa música eu tô um pouco preocupado. Eu acho que até pra manter a coerência comigo mesmo, o pokémon de fogo é opção. Mas eu só quero ter certeza de quais são os pokémons. Não é aqui, seu palhaço. Mas eu vou escolher o de fogo. Já que é a minha aldeia e o povoado. Minha aldeia, eu virei o cara do avatar. Meu avatar, a lenda de Korra. A lenda de Aang. Esse é o avatar, hein? Não o avatar do bicho azul. Perfeito, o avatar do xiu-xiu. Aquele negocinho que eles faziam, né? A dobrada de água e de fogo era mó legal. Era mó estilo. Aquele desenho era legal por natureza. Vamos lá. Mas aqui a parte da dobrada era diferenciada. Vamos matar o Xing Ling com Pi Plup? Fazer um combinado? Isso, gente. Bom que estamos trabalhando aqui. Em comunhão. É, foco no Pi Plup. Gostei. Isso também é bom. Focar no adversário me deixar 100%. Beleza. Pi Plup é o foco. É bom que o Pi Plup tem uma defesa um pouco mais sólida, aparentemente. Derrotamos o Mu, né? Que bonito, que alegria, que beleza. Nível 6 para Shinchar aprender o Ember. Já? Muito bom. Vencemos aqui os Dementadores do mundo Pokémon. Nenhum deles tem rosto. Beleza. Que expressão, gente. Gostei. Onde é que será que é essa expressão? Será que é de um país específico? Somos lá. Hóstia, irmão. Não está certo. Parece um pouco blasfema, né? Essa expressão, mas não foi o que falei. Então, religiosos, me deem crédito. Ok, com as suas capites, não sei o que. Pois é. Estou vendo essa história porcaria aí. Que arrependerá de suas palavras, jovem. Vamos embora daqui. Não tem nada mais a fazer. E lá se foram eles, né? Ok. Meu Deus. Que coisa mais pesada. Demorou. Passou o dia inteiro, né? Estou lá com a mãe dele, na verdade. Tá. Vamos lá, então. Onde é que está a tua mãe, aliás? Pokémon me segue aqui. Interessante. Aqui, ó. Beleza. Agora que escureceu a casa, né? Está emitindo luzes para locais pitorescos. Finalmente, vocês dois estão aqui. Isso era esperado. Zuriel quer escolher o seu Pokémon. Queria que fosse uma surpresa. Hum... Ok. Saída povoado. Nube como eu. Tomando a decisão. Ah. Os pais tomaram a decisão. Quero que saia de casa. E dê um pouco a explorar a vida ali. Tá certo. Não tem discussão. Obrigaram a gente ir embora. Nem por salário de casa e de outro a fora. Mas com as despesas pagas, tudo bem. Beleza. Um Pokédex. Um compartilhador de experiência já. Vários itens importantes. Que normalmente acontecem... São recebidos, melhor dizendo. Mais provavelmente no jogo. Já apareceram aqui. Hum... Você sabe que os seus pais não sabem muito sobre o mundo do Pokémon. Assim, qualquer coisa que você necessitar de ajuda, é só vir aqui me... Consultar. Tá. Ela já falou com ele. Não se preocupem. Tá. A gente pode ir embora? Já foi. Já expulsou de nós. Vamos vazar então. Vamos dar uma agiliza. Logo, acrescentaram. Zuriel, meu querido. Espabilhado. Não sei o que é isso. Uhum. Ele vai pro provoado. Eu podia esperar, né? Eu podia esperar, né? O dia ficar claro, mas eu acho que não é assim que funciona nesse jogo. Eu acho que o amanhecimento, ele acontece sobretudo porque eu estou jogando. Então, jogando mais, ele avança. Lê as inscrições dos obeliscos para ficar tão sábios quanto os sábios das regiões aqui. Tá certo. Tem vários deles. Eles, ainda que alguns cretinos dizem que levam à loucura. Suas escrituras são reveladoras. Tá. Pois é. Não sei por que eles dizem, né? Que isso leva à loucura, né, meu bobozinho? Você está super bem de saúde. Apera a sua, olha só. Aqui está tranquilo. Eu vou interagir com esse, pelo menos. O que? Hebreia significa pessoa. E tudo aquilo é relacionado com o mundo material. Em diversas passagens bíblicas, se fala do vínculo entre o povoado, a dama e o tipo normal. Olha, minha claridade aumentou em cinco. Isso é bom? Não sei. Mas é bom saber, né? Que tem uma nova estatística aqui no jogo que influencia o gameplay. Supostamente. Não tem como eu ter certeza disso, né? Posso correr. Percebi agora. Muito bom. Personagem corre legal. Queria que amanhecesse, né? Se não for pedir demais. A hora vai amanhecer, né? Uhum. Não entendi nada. Não prestei atenção. Mas tudo bem. Acho que não importa. Estou clicando muito no botão de menu. Onde é que está o menu? Ah, o menu é o botão de confirmação do jogo tradicional. Aí é complicado, hein? Vou clicar várias vezes neles sem querer. Beleza. No Z, né? Normalmente a gente usa o botão de confirmação. Aqui é o botão. Para acessar o menu. Normalmente em fangames é o enter. Aqui não. Beleza. Embeirazinho, vantajoso. Tá? Só não é paralisar uma bobagem dessas. Absorver é ótimo. Tá bom. Dois de dano, uma cura ali. Morreu a planta. Foi isso. Gostei também do cenário. Que é curioso se vai alterar quando amanhecer. A expectativa é de que sim. Que parece ser um jogo bem desenvolvido. Mas não tenho certeza. Olha o Rock e Rue. É tão bonitinho esse Pokémon, né? Essa skin dele do jogo também está bem bonitinha. Mas o Pokémon por si só já é bem bonitinho. Antes que diga, eu sei que o Ember não é muito bom por aqui. É porque eu também estou achando que não vai ser muito bom. Como normalmente não é. O golpe lutador. Lutador não. Normal, né? Funcionou igual ou funcionou melhor? Funcionou pior? Acho que funcionou igual. Na verdade pior porque não teve Buried, né? Mas não vai ter Buried agora também. Então não sei. Ok. Derrotamos ele eventualmente. Espero que agora logo. Perfeito. Derrotamos o Rock e Rue. Toda a sua simpatia. Muito fofoletezinho. Vamos lá. Está quase amanhecendo já. Está quase amanhecendo. Chegamos no povoado. É claro que eu cliquei no botão, né? Do menu. Por acidente, enfermeira Joy. Muito diferente do nosso relacionamento na enfermeira Joy. Que não é acidental. E sim uma escolha do destino. Da natureza. Da sociedade. Do mundo. E dos deuses. Certo? Ou não? Não, né? Porque o nosso amor é sim escolhido por nós. É de livre e espontânea vontade. Tá, meu irmão. Chega. Chega disso. Vamos entrar nas casinhas aqui. Já de pera tubar a enfermeira Joy. E falar com os cidadãos. Ok. Como é que é a história, cara? As pessoas aqui do povoado me perguntam por que nunca me veem quando saem da festa. Como é que é? Menudos mento mentos. Também me pergunto porque nunca vejo quando estou na sessão de congelados de domenica. Não entendi nada, cara. Por alguma razão, esse jogo está mais difícil do que o normal para mim. Que significa que talvez ele seja melhor o texto. Que é um bom sinal, talvez. Estou recando minhas preciosas plantinhas Plantinhas, plantinhas, legal Essas plantinhas, por acaso, não são, né? Aquelas plantinhas especiais Porque se fosse, eu daria um preço interessante E antes que alguém me julgue por plantinhas especiais Eu estou falando das ervas do mundo Pokémon, gente As típicas Não estou falando de outra coisa Pois é Como é que é o nome daquela erva que eu esqueci agora? Maconha, não É Vamos lá Os dois ali estão enfrentando Ah, é, o Zuriel, né? Percebi agora Tá Será que essa aqui que me enfrentaram também? Beleza Vamos lá, os dois tiveram um pequeno enfrentamento Aparentemente o Zuriel perdeu Esse garoto é o seu amigo, ele se conhece Vamos colocar dessa forma, inculto e impertinente Ele tem tudo Pois é, né? Quem é idiota e impertinente tem tudo o que precisa pra viver No mundo de 2023, isso é um fato Como você se chama? Diga o meu nome Qualquer desconhecido Que me encontro Ah, eu perguntei? Ah, ela não disse não, basicamente Não quis compartilhar essa informação Será que ganhar meu respeito antes? Isso aí tudo está meio dramática, né? Querido Eu só perguntei o teu nome Não quero saber o teu cartão de crédito Tá Pra dar um nome precisa de conquistar respeito Que vida é essa? Essa música aqui está me preocupando um pouco Eu acho que vai ter um direito autoral nisso daqui Emberzinho Eu acho que eu vou silenciar essa parte Essa parte deve estar em silêncio Caso alguém esteja estranhando Eu não beguei Mas que silêncio é esse? É que eu estou tocando um rockzinho de fundo aqui Suspeitíssimo Talvez seja só uma versão rock De alguma música original de Pokémon Não estou reconhecendo, entretanto Então quem quiser ouvir esse rockzinho maneiro Recomendo que jogue o jogo É um rockzinho bem empolgado Diga-se de passagem Até um pouco mais do que a Batalha Perde Eu diria Vamos lá Ih, voltou Ah, não voltou Está normal Perfeito Mais um emberzinho Bonito Golpe na animação Legal Ainda bem que eu não fiquei paralisado Sessão sensacional também Derrotamos o Cutie Fly Nível 9 Acho que conseguimos o respeito dela De alguma forma Derrotei os belos pokémons Que nem são tão bonitos Você me venceu Definitivamente você ganhou meu respeito E como prometido Meu nome é Dara Tá bom, Dara Como você diz que se chama Nub Adivinha também dizer a mesma obrigação Dizemos o Cutie do meu respeito Na próxima Quando você me vencer Eu te digo o meu nome Já que é pra vocês Dizem que vai se lembrar do meu nome Poder ajudar com assuntos Já que é ajuda, querido Eu estava toda intimidadora Que agora até quer pedir um favor Ok Parte norte do povoado Um puzzle Apesar de ter nascido daqui Nunca consegui resolvê-lo Duas pessoas pra resolvê-lo Tá, a maioria das pessoas Ela não se dá bem Por que será, né? Aqui temos que resolvê-lo Vou te esperar lá Tá Bala que eu resolvi um puzzle com ela Tá certo Eu sou o primeiro amigo dela Na enfermeira É antipática aqui na região Conhecida por ser escrotinha Na enfermeira Tô ligado Tô ligado, tô ligado Sei quem é Estou ciente Diferente de mim Que desde criança Sou benquisto pelos meus pares Mais ou menos Acho que eu não tenho muitos inimigos Mas também não tenho muitos amigos Não é que as pessoas acham chato Também, né? Não sou o mais sociável do mundo Muito pelo contrário Vamos entrar no matinho aqui Larvesta Nunca vou querer um larvesta Desculpa Duas vezes clicando por engano No botão Querendo acelerar Quando quer fazer outra coisa Vou pegar um Flá BB Tá no nível bom Infelizmente eu não entendi Por que o jogo aparece A opção é em inglês Nada tem em inglês Nenhum golpes Eu acho que Deve estar em desenvolvimento Essa parte Então não tá pronto ainda Aparece a opção Mas por enquanto Ela não faz diferença Eu acho que é isso Minha teoria É esta Pelo menos Jogar um Pokéball Zinha aqui Pokéball no Flá BB Uma coisa Infelizmente eu tô percebendo mesmo Que tem sido mais recorrente É que É que os fangames Tem cada vez brilhado mais Tem cada vez Sempre tiveram bons projetos Não vou negar Que sempre existiram Não é uma novidade Mas eu sinto que Eles estão se aperfeiçoando Mais até pela experiência Dos desenvolvedores Enquanto isso Eu sinto que as hacks Têm diminuído um pouco Em termos de desenvolvimento Você não vê tantas hacks Interessantes Ou tão atualizadas Na frequência Que parecia outrora Entretanto Jogos também É diferente Que queira que não queira Por mais que a gente rode É que ok Um fangame como esse Não é a mesma velocidade Consigo jogar Uma hack run De Pokémon Ok Sobretudo quando está no celular Eu sinto celular Mais básico É o que muita gente utiliza Para jogar Pokémon Deve ser um pouquinho Chato Ih rapaz Esses insetos aqui Vamos interagir Então Ah não Vou ter que completar Bom É bom que ele tem Umas faces aqui Umas bordinhas Mas eu sempre sou horrível Nisso Quebra-cabreças Não são minha especialidade E qual é a sua especialidade No Big Game Conquistar pessoas E seduzir seres humanos Vamos lá Bom Decifrei Não peraí Que tem mais algumas dicas Aqui Isso aqui é uma coisa Que está aqui E esse está aqui também De alguma forma Aí a gente vai Nesse Bota aqui Tem outro embaixo Faz sentido aqui Ou não? Faz Agora tem um em cima É aqui? Não Deve ser aqui Será? Parece Talvez seja invertido Seja invertido Vamos ver Será? Ele tem um chifre? É, faz sentido Esse chifre sim Perfeito De chifre eu entendo Não, estou brincando Mais ou menos Vamos lá Colocar aqui Perfeito Está indo bem Está indo bem Acho que é fácil Se eu estou conseguindo É porque é simples Porque eu não estou pensando muito não Perfeito Perfeito Deu certo É interessante São aqueles alimentos Maravilha Maravilha Estou cada vez mais Tendo em mim A clareza Do conhecimento Metaflórico Teológico Metalinguístico Não consagrando Continuar o jogo Sem clicar Errado Tenho dificuldade Tenho dificuldade Vamos lá Então Continuar mais um pouco Opa Que cachoeira Bonita Vamos enfrentar O Nidoran Rapidinho Aqui Gruído Ok É um ótimo golpe Para mim Como me refiro É lógico Sem envenenamento Perfeito Derrotamos O Nidoranzinho Nível 10 Para chinchar O meu objetivo Era Mais ou menos Eu queria pegar Nível 10 Para ser sincero Mas Na hora da É muito importante Chegou o macho Mais fraco Beleza Beleza Vitora conquistada Setentinha Setentinha Está se acostumando rápido É difícil Vamos terminar Essa batalha aqui Vamos encerrar o jogo Essa experimentação Depois disso Mas eu curti bastante Como eu falei Tem vários projetos De Hacking Ou melhor De fangames Justamente inverso Inverso não Mas bem diferente Era isso que eu queria fazer Eu pensei que fosse um byte Devia ter lido primeiro Devia Mas Achei que não valeria a pena Será que o Ember é melhor Que o Aranhas? Acho que nessa questão Não vai ser não Ambos são horríveis Será que tu é melhor Será que tu é melhor Aqui Flá Bebê Difícil ser pior Difícil Mas ao mesmo tempo Vamos utilizar mais nível Lá Mas como eu estava falando Esse é daqueles jogos Bem interessantes Bem promissores E tem vários desses aí Em termos de fangames Esse é com certeza Um deles Vamos lá Pokémon seguindo Pokémon de geração de recente Mas história instigante Que faz você Querer saber mais Uma Progressiva Narrativa Que não enrolou muito Isso também é legal Importante destacar Já apresentou vários fatos Interessantes E que deixa a pessoa envolvida Vários acertos aqui Eu diria Não me mata não Só peço isso Tá de boa Agora eu me curo Eu tenho cura Vamos ver Várias curas Flá, Bebê Volte dos Mortos Excelente captura Eu fiz hein Não queria dizer A nada não Mas Foi muito a calhar Essa captura do Flá, Bebê Não que a vitória seja Muito importante também né Mas Que foi boa foi E é isso Que bonito Que alegria Que felicidade A vitória conquistada Limpinha Gostosinha Vou aproveitar Que a noite é seu Voltar aqui Para a cidade Falar com a enfermeira Joy Pegar aqui no soninho Nesse simpático Ser do Pokémon E é isso Fica aí Lembrando que o jogo Não está completo né Faltou falar Essa informação bem importante Olha a iluminação Ser do Pokémon rapaz O jogo infelizmente Está incompleto ainda Se não muito me engano Só vai A dois ginásios Porque eu estou olhando Por aqui É o fato No momento tem dois ginásios Três cidades Três povoadas E cinco rotas E um bosque É o que está escrito aqui No Wack Hack Então é um jogo Ainda em desenvolvimento Quando ficar completo Certamente Será um bom jogo Tem boas chances Também não vamos ser empolgados né Tem o Tem elementos Típicos de bom jogo Vamos colocar dessa forma E é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia Em mais um vídeo E fui